Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo pra vocês E como cedo, você já viu o cenário aqui, né? Tô aqui na casa dos meus pais Foi cedo, tempos ainda Até frio Eu vou ajudar o pai, né? Resolver umas coisas aqui, igual que eu falei pra vocês, né? Eu vim pra cá, que eu nem sabia, né? Aí eu vou vim pra cá, vou ajudar A Dênia vai ficar no meu lugar lá gravando Eu vou ajudar aqui o pai, que o pai tá fazendo a cerca Não sei se vocês sabem, ó Tem muita gente no interior, tem que ser A gente já caponta aqui, ó, cerca Não é de muro, às vezes faz muro De lajota, né? Fazer de lenha, ó É bom que aproveita, né? Aí como aqui tem um bocado de lenha E aí fazia lá na minha tia Lá a tia tem lenha aqui, só que ela comprou Aí o pai já tá lá fazendo Tá ajudando ele, né? Pra não fazer só Aí, ó A diferença aqui, né? Quando tava no começo do inverno Era tudo bem verdinho, ó Agora tá aqui, ó Tá tudo ficando seco Já que já tá no verão, ó Espalho de meio que era tudo verde Já tá tudo seco E já tá tudo drogado Porque quando já tá tão boa Aí você tem que drogar ela Pra o milho ficar pra baixo De vez em quando dá um sereno Acabou o inverno Mas de vez em quando dá um sereno, né? Aí pra não estragar o milho, né? Ai, ai Olha quem já tá aqui aprontando Ei, ei Minas, aí danada Aí pra não Voltando aí Pra não estragar o milho Não é droga, né? Porque se Água que cai da chuva Não vai infiltrar dentro do milho E se infiltrar Deixa ele pra cima Se ele infiltrar Ele estraga Aí ele pra baixo Assim, ela escorre no pingo Mas ele tá, ó Diferente pra contar No começo do inverno Tudo bem verdinho, né? Mas é assim E vamos lá Por aqui, ó Na casa da minha tia, né? Meu pai tá lá Procurando as lenhas E tá aqui as lenhas, ó Essa aqui é a nova Que é pra botar no lugar Dessa daqui Caso, velho Ela tá toda acabada Cheia de cupinho O que a gente faz É fogueira Isso sim Se aproveitar Ela não tá na fogueira Aí aqui é assim, ó Acerca, velho Como é que tá, ó Tipo caída Acho que não dá pra vocês verem, não Ela tá tipo caída Ó Aí vai ter reformado, cara É tirado tudinho, ó O arame É tirado todinho Puxado o arame Esticado pra deixar melhor E encaixando o lugar A gente pega Deixa eu mostrar aqui pra vocês A gente pega Aqui, a fogueira A gente pega E vai botando aqui assim, ó Pra cá Pra lá E vai ter dentro de pular, ó Só que indo aqui na roda Só que o arame Tá esticado, né? Vou esticar E vai fazer esse processo aqui, ó Nela todinho Fazer isso aqui Até lá Vai durar um diazinho Só nós dois aqui Aqui, irmã Dá certo Tá, porque eu perto de casa Aí, ó Tem um muro Mas se não quiser fazer de muro Vai volta Vai na lenha, né? Comprar lenha E faz Então pra quê? Tá ajudando o pai Tirando as novas Às vezes pra botar as novas E vai dar certo Sozinho quente Aí, ó Já estamos aqui Já montando a cerca O pé de tin Já tá montando lá dele Eu tô aqui O meu Como eu sou novato Eu tô aprendendo ainda Isso aqui Fiz, mas não me esqueci A minha aqui Tá toda meio falhada A diferença aqui, ó Do pai Tá bem fechada Quebrando um galho aqui, ó Aí, vamos ver se Quanto tempo Ele já balava Desce até ali embaixo As maréas Segredo É jogar um Em cima Numa perna de arama E passa no outro É tipo A mão amarração, né? Pega no arame E passa pro outro, né? Aí, ó Aí, ó Aí, ó A varã também A lenha A lenha Agora, vamos ver se a lenha Dá também, né? Meu filho Aqui, ó É muito tal Mas Até tinha um bocado de lenha Aqui Igual vocês no começo Eu já fui Só pra essa Olha aqui uns Aqui tem um quê? Um dois metros A distância aqui Não a distância aqui Que foi tirada Uns três metros Aí, ó Ela foi deixando Mas não é que as duas carradas ali Vai se embora ligeiro, né? Mas Não vai dar certo No interior é assim, ó Muita gente não faz muro, não Faz logo, é Cerca de arame Aí junta Compra lenha Ou tira lenha Assim, né? É Bota aqui Muitas galinhas da vizinha É, muitas galinhas da vizinha Não entrar Não acabar com Com a explantação E tá aqui, ó Aí, pessoal Ó, o tempo esfria Esquente Esfria Esquenta E não Aqui ainda Na correria O tanto de lenha Que tem ainda Pra eu carregar Olha Tô carregando Até no carrinho de mão Ali, ó Leva ali Um pouquinho Um pouquinho Vou levando Mas Aí você ainda Pra levar essa lenha Todinha Nessa semana Todinha pra levar Pra lá Pra deixar Igual tá aqui, ó Só Rapaz Vou pegar a lenha Aqui só Será que vai dar O pai Deixo que não dá Tudo não Que é muita coisa Mas É lenha aqui Só ainda Onde vara Aqui Mas vamos ver O que vai dar Eu vou carregando aqui De pouquinho em pouquinho Aí chega Carrega um pouquinho Deixa lá E para Quando eu ver Tambor para Aí pega Bota o mar lá Vou ficar ajudando o pai Feijão É mesmo assim Um ninho De pouquinho em pouquinho A gente vai dando certo E vai dando pra Trabalhar Aí o feijãozinho Todo acabou já Tô dando Rá Tirar seus feijão Agora só Deixar aí secar Quem tem bicho É bom que aproveita Só quem foi Que já chegou Por aqui Tá aqui É denis Agora quanto Pessoal O que que tá fazendo Enchendo a garrafa De terra Aí pensa assim Rá Não enche a garrafa Não é com feijão Água Nada Aqui a primeira É lavar a garrafa Aí fala assim Não é lavar Com areia Não é sujar Não Aqui já é Não é melhor Com água Aqui já é Para tirar o excesso De água Para não deixar O feijão molhado O feijão tá esquentando Para a garrafa Ficar quente E sem suor É Sem suor Para que se deixar O feijão molhado Dentro dela Estraga o feijão Mais ainda O feijão Aí fica Às vezes Arrancha a cata Para evitar Para não ficar podre Aí guardando ele Com molhado Ele suado Aí prejudica Aí tem que usar Uma areia quente Ó Botar dentro dela Ó Só quando deixar Para poder lá Limpar ela Tirar o excesso De água Dentro dela Ó E se bem Que não tem água É só para garantir Né É Aí você pega Deixa ela aí no sol Ou acho que não precisa Depois só derramar A areia Acho que não precisa nem Falar né Não Acho que já vai Tá Poco para dentro Da garrafa E gente O feijão tá aqui ó No sol Faz vergonha Gente Estão de feijão Pelos dias Que a gente debulhou Né Tá ali guardada A gente bota no sol Para engarrafar A gente bota no sol Para engarrafar Mas nunca engarrafa Né Era para ter feito isso Naquele dia Que eu peguei gripe Eu peguei gripe Para evitar pegar Essa poeira assim Poeira de feijão Para não deixar quieto O melhor é É isso aí Aí depois A gente ia engarrafar Mas foi um dia Que deu uma enchuvinha Não foi Aí não tinha sol Para fazer Esse processo aqui Antes de engarrafar Olha E ainda tá molhado Aqui por baixo Ó A diferença da terra Tá molhado embaixo É barro Barro fica molhado Em cima tá quente Mas embaixo Fica molhado ainda Aí pronto E ainda tem uns pinguinhos De roupa gente Que a gente lava Fica caindo aqui Agora é só esperar ele Pegar um solzinho hoje Porque eu jogo ele Hoje mesmo Hoje eu guardo ele Será se hoje Já dá para guardar ele Porque a gente Botou tanto no sol Mas passou tanto O dia guardado Não dá Agora dá para guardar Creio eu que dá né Pois é Agora vamos tomar um banho Para terminar almoçar E é isso pessoal Vamos lá Aqui mais um vídeo Para vocês Espero que vocês tenham gostado Um pouquinho da minha manhã Lá na casa do meu pai E não deixe de curtir Se inscrever E até o próximo vídeo Tchau Tchau